Olá meus amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor e hoje no estudo bíblico neotestamentário, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas e hoje nós falaremos sobre o capítulo 8 versículos 26 até 40 quando Filipe batiza um lucro, um capítulo bastante intrigante, cheio de simbolismos e de interpretações que nós aqui vamos tentar falar um pouco. Nós estamos utilizando para esse estudo hoje especialmente a bíblia de Jerusalém e uma outra bíblia que é a bíblia do peregrino, nesse mesmo trecho que a gente vai ler. Então primeiro a gente vai fazer essa leitura utilizando a bíblia de Jerusalém, Filipe batiza no eunuco e em seguida vamos fazer os nossos despretenciosos comentários. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, a estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Disse então o espírito a Filipe, adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte, como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro, mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi de negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco, eu te pergunto, De quem diz isto, profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca, partindo deste trecho da escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azuto, e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava até que chegou a Cesareia. Bom, primeiro de tudo a gente tem que entender o que é o eunuco. Na obra Vida e Sexo pelo Espírito Humano, ele vai dizer, no capítulo 23, que fala sobre abstinência celibato, que existem espíritos encarnados que optam por abster-se de relações sexuais. E aí, é interessante porque na questão 698 e 699, Kardec pergunta se a opção pelo celibato é por si só o estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. E aí os espíritos vão dizer que quando o ser não escolhe por egoísmo, e sim com um sacrifício pessoal, meritório, né, como um sacrifício pessoal em prol da ação no bem aos seus semelhantes, que aí sim é meritório, e quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Mas ao lado desses espíritos que escolhem por livre e espontânea vontade, não se consorciarem e não terem essa experiência sexual, sendo que nessas criaturas elas não são psicologicamente assexuadas, mas apenas souberam canalizar essa energia para outros fins, há também aqueles que impondo-se duros regimes de vivência pessoal, há também aqueles que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual. Era comum na antiguidade que principalmente os homens que cuidavam de reinos, especialmente com mulheres, que fossem castrados com o objetivo de não praticarem sexo com essas mulheres, serem impedidos de praticar sexo. É lógico que essa situação, ela é contrária ao que a natureza estabelece. Mas no texto lido, a primeira coisa que nos salta aos olhos é que o anjo do Senhor pede a Filipe que ele vá por um caminho inabitual, como se quisesse efetivamente proporcionar esse encontro. Diz, a estrada está deserta. Então é como se esse encontro tivesse previsto pela espiritualidade. Quando nós vemos um eunuco etíope lendo os escritos de Isaías, aqui nós temos uma informação muito importante, porque é como o preconceito que os gentios precisaram enfrentar. E aí a Bíblia do Peregrino vai anotar o seguinte, o que estão representando é outra abertura transcendental da igreja, na qual se cumpre uma profecia. Não digo estrangeiro, o Senhor me excluirá do seu povo. Não digo eunuco, eu sou uma árvore seca. Então pelo fato do eunuco não dar frutos, digamos assim, pelas vias naturais, ele tem esse impedimento de ter filhos, só por isso ele não tem o direito de receber a palavra divina e de ter esses conhecimentos, é algo que nos causa reflexão. E aí quando Filipe ouve aquela leitura em voz alta, percebe que se tratava dos escritos de Isaías, se referindo ao Messias. Então Filipe aproveita essa passagem para falar da vinda do Salvador. E aí é interessante quando o eunuco fala da água, aí existe água, o que impede de me batizar? E aí a Bíblia do Peregrino vai dizer o seguinte, um símbolo unitário de fecundidade governa um relato. Do terreno deserto brota uma fonte de água vivificante, do livro incompreensível brota um sentido que ilumina e transforma, o estéreo recupera a vida nova. Então aqui a gente está diante de uma linguagem figurada, que mesmo para aqueles solos estéreis é possível recuperar a fecundidade através da palavra divina. A Bíblia do Peregrino ainda fala mais coisas, dizendo que o eunuco era um homem culto, simpatizante da religião judaica, embora não circuncidado. E aí quando ele descobre a fonte de água e pergunta, por que que me impede de me batizar? Na verdade é o fato do eunuco ser um estrangeiro, ser um eunuco, morar numa corte real, ou qual o impedimento para isso? E aqui a gente tem uma das primeiras quebras de paradigma, a todos é dado conhecer o reino de Deus, independente de onde venha, qual a fé que expose, qual o panorama cultural. E aí Felipe foi capaz de vencer o preconceito e o batizou efetivamente. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Aqui nós temos uma lição das mais elevadas, esse arrebatamento misterioso. De modo que o eunuco não o viu mais e continuou sua viagem muito contente. E aí ele convertido, portanto ao cristianismo, tinha saído a propagandear o evangelho. Alguém que numa linguagem alegórica era infértil, estava agora fertilizando corações. Essa é a bonita mensagem do batismo do eunuco por Felipe. É isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Jesus permitir.